Você sonhou com um touro preto bravo? Teve uma pessoa que sonhou nesse sentido e ela compartilhou conosco. Diz o seguinte o relato nos comentários. Bom dia, ontem sonhei com um boi preto. Ele estava muito bravo, correndo atrás de pessoas, jogando as pessoas no chão. Por favor, me responde. Já agradeço, diz a pessoa aqui no comentário. Então, prezada internauta, o boi preto é perseguido. Vindo bravo no sonho, ele representa vingança. Precisa ver se o tamanho do chifre era grande. Se você lembra do tamanho do chifre, o tamanho dos chifres fala do poder dessa perseguição, dessa vingança sobre você. Agora, se era chifre pequeno, o poder é pequeno. E se era chifre muito grande, é um poder muito grande. Que quem quer se vingar de você, tem contra você. Mas quando a pessoa que sonha, que tem um boi preto correndo atrás dela, o que pode acontecer? Gente invejosa provocando no trabalho. Oficial de justiça atrás da pessoa. Porque ela representa alguma coisa do passado e que agora alguém está querendo se vingar do sonhador. Esse boi preto representa forças ocultas. A atuação de forças ocultas sobre a vida das pessoas. Ela é uma linguagem arquetípica. Eu sempre recomendo às pessoas que assistam aquele filme, A Revolta dos Bichos. É um filme muito bom. Ali você entende muito bem. Está bem explicado naquele filme como funcionam as lideranças, as hierarquias no mundo. Mas é isso que está representando. Então, o que esse boi ali, por que ele está perseguindo você? Porque tem uma força oculta controlando, manipulando pessoas contra você, igual marionetes. Então, é por isso aí, tá? A cor preta do touro representa o oculto, o desconhecido. Aquilo de que se tem medo, um temor seu. E seria bom se você tivesse dominado o touro, né? Ou pelo menos derrubado ele, ou atingido ele com algo. Mas como o sonho acabou e você ficou... Ele estava atacando pessoas, né? Só porque você viu esse boi preto atacando as pessoas. Atrás de pessoas, jogando no chão. É o que você viu ali, foi isso. Uma força obscura, uma força oculta, perseguindo pessoas. Agora, você precisa ver se o boi preto perseguia você também. Se você não era perseguido, daí você não precisa... O que você está vendo? Na verdade, você está vendo uma força negativa se vingando de outras pessoas, tá? Ah, eu imagino que você não foi perseguido por um boi preto. Mas se você foi perseguido igualmente pelo boi preto, então a vingança representada no sonho é contra você também. Faça a seguinte afirmação. Querido e maravilhoso universo, eu te amo muito e com a imorredora gratidão e por intermédio de Jesus Cristo, nosso maior mestre, eu me declaro super protegido contra todo tipo de coisa negativa, porque a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em mim. Por intermédio de nosso maior mestre, Jesus Cristo, eu me declaro super saudável, super próspero, super feliz, super amoroso, super bondoso, super cristão, porque, meu querido e maravilhoso universo, a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em mim. Já aconteceu, está feito. Amém. Quando nós fazemos estas afirmações, nós estamos assumindo o controle do nosso pavilhão mental. Fazer estas afirmações várias vezes durante o dia, no mental, faz com que os átomos à nossa volta formem mandalas perfeitas, transmutando a nossa realidade positivamente. Você não está vendo, mas está sim acontecendo, está sim transmutando. Quando você não tem o controle do seu pavilhão mental, outras pessoas controlam o seu pavilhão mental. E outras pessoas que eu me refiro são pessoas carnais, espíritos, pessoas invisíveis, pessoas extra, terrestres. A criação é muito vasta, porque a infinitude é a marca do nosso Criador. Sendo assim, existem infinitos tipos de pessoas, cosmos afora. Então, uma pessoa fala consigo mesma de trezentas a mil palavras por minuto. As pessoas que falam mais consigo mesmas falam mentalmente até mil palavras. E cada pessoa tem em média setenta mil pensamentos por dia. Daí a importância de você ter o controle desse capital psico-mental que o Criador, que o Todo nos deu. Faça isso. Porque agora, se você não foi atingido pelo boi preto, se ele não correu atrás de você, quer dizer que você não vai ser atingido. Você só está vendo o que está acontecendo. Pessoas caindo, pessoas sendo prejudicadas em virtude de uma vingança. e pode ser também uma vingança política, isso aí que você viu. Porque, em alguns casos, o boi preto representa o oficial de justiça atrás da pessoa. Mas quando a pessoa está sonhando com o boi preto, bravo, ela precisa tomar cuidado porque é uma força oculta que bota pessoas contra o sonhador. Então, é muito fácil de ocorrer discussão, de alguém provocar você. Isso tudo pode acontecer. Então, é mais fácil essa afirmação aí que vai ser muito bom, viu? Porque o gado, quando ele está bravo, perseguindo, correndo atrás da pessoa, representa gente raivosa, pessoas que têm raiva do sonhador. Então, para surgir briga, é muito fácil. É isso aí que está representando o seu sonho. Eu imagino que seja a derrocada de políticos, isso que você viu no seu sonho. Ou, eu não conheço o sonhador, não sei quem é, mas é isso aí. Eu tenho a playlist sonhos com gado. Até vou deixar aqui no card do vídeo. Dê uma olhada, pode vir a somar positivamente na interpretação dos seus sonhos. Como eu já falei, o tamanho do chifre ali vai determinar o poder do seu adversário contra você. Chifres muito grandes, poder muito grande. Se os chifres não chamaram atenção no sonho, então é um poder muito relativo. Gado mocho, bravo, adversário, inimigo, que praticamente não tem poder contra a pessoa. Mas mesmo assim a pessoa deve ter cuidado, ainda mais se o gado era preto. Porque quando o gado é preto, é porque é forças ocultas que interagem na mente, inclusive, de outras pessoas para prejudicar o sonhador em todos os sentidos. Prezado internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. Eu terei o maior prazer em interagir com você ou querendo, mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. Deixe um sorriso largo também nesse seu rosto, por quê? Porque o fato de você chegar no meu canal quer dizer que você, vocês, são os sonhadores mais amados do cosmos. É isso que significa também. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado.